Gênesis Cloud CX é a nossa solução C-Case Leader. É uma plataforma de contact center all-in-one na nuvem, com API aberta, moderna, projetada para conseguir inovação rápida, capacidade de escala e flexibilidade. Com uma arquitetura de orquestração da experiência única e poderosa, as organizações podem inovar, automatizar e reformular as experiências para atender e superar as expectativas de clientes e colaboradores. Com essa plataforma de orquestração da experiência única e poderosa, você pode proporcionar uma ampla conectividade entre equipes, ferramentas e interações, aproveitando a constante penetração e difusão da IA em toda a plataforma. Conectar os dados em todos os eventos, conversas, web e jornadas. Esses dados podem ser combinados, enriquecidos e aumentados para entender melhor o histórico dos clientes e a intenção de suas interações. O benefício das interações apoiadas pela IA é a capacidade de fornecer essa automação em qualquer escala, prevendo resultados e agindo, apoiando as interações de autoatendimento ao trazer à tona o conhecimento certo ou encaminhando essas interações ao colaborador mais adequado para que haja uma resolução significativa. Facilitar a compreensão do conhecimento do histórico do cliente e dos insights necessários para criar conversas empáticas e significativas com o mínimo esforço. Assim, você pode obter melhores pontuações de engagement e aumentar a participação no orçamento do consumidor e, ao mesmo tempo, reduzir a rotatividade de clientes e colaboradores. Com operações em mais de 90 países, nossa presença em expansão elimina os limites para atender à globalização dos negócios, ao mesmo tempo em que cumpre as regulamentações locais e os requisitos de certificação em constante mudança. Garantimos que cada interação seja local e familiar para os clientes e os colaboradores, oferecendo flexibilidade para a implementação em todas as regiões, cumprindo os requisitos empresariais e as estratégias de experiência do cliente. Com 13 regiões principais e satélites de AWS, 17 países com Gênesis Cloud CX Voice, 18 idiomas de interface do usuário, uma região FedRAMP dedicada e outras certificações de conformidade com a segurança, é possível facilitar e simplificar os recursos para que os clientes proporcionem experiências globais consistentes. Clientes de todos os setores e tamanhos têm sucesso em todo o mundo com a plataforma Gênesis Cloud CX. Nossa abrangência e diversificação permite que os clientes aproveitem a experiência de toda a rede Gênesis, criação de modelos e planejamentos para um início rápido, melhorando a velocidade de entrada no mercado e obtendo ROI mais rápido. A plataforma Gênesis Cloud CX permite que todas as camadas da empresa coordenem os recursos em torno dos KPIs mais importantes. Fazemos isso proporcionando os quatro principais recursos das soluções CQS. Jornadas do cliente independentes do canal, experiências do cliente personalizadas e orquestradas, gestão da experiência do colaborador, conhecimento e insights. Criação de experiências compartilhadas e baseadas na empatia para construir relacionamentos e obter a fidelização de clientes e colaboradores. Usar nosso cliente D-Bank como exemplo O mercado imobiliário é extremamente competitivo. As taxas de juros estão subindo rapidamente e os compradores de imóveis precisam agir rápido quando encontram a casa perfeita. Escolher o solicitante de empréstimo perfeito é fundamental e os bancos sentem a pressão dos competidores. O departamento de marketing do D-Bank vai iniciar uma campanha de e-mail outbound utilizando o Gênesis Cloud CX para informar seus clientes sobre uma nova oferta especial. O Contact Center foi notificado sobre essa nova campanha de marketing e precisa se preparar para um possível fluxo de interações. O D-Bank é capaz de estimar o volume de tráfego e os resultados obtidos utilizando dados históricos de clientes com nossa ferramenta de modelagem de cenários, o Audience Estimator. É selecionado o resultado desejado que melhor se alinha com a campanha. As recomendações já inseridas facilitam a escolha entre fluxos de autoatendimento e assistidos por agentes, apresentando insights para entender o impacto nos recursos e fornecendo orientação sobre a melhor forma de usar os recursos para lidar com o fluxo de interações esperado. Ao utilizar o Audience Estimator, você pode alinhar as estratégias de toda a empresa e ser proativo na preparação de recursos para ter sucesso. Os administradores podem configurar a orquestração inteligente de processos para obter jornadas personalizadas e contínuas em fluxos de autoatendimento e assistidos por agentes no Gênesis Cloud CX. O Architect é um criador de fluxos de orquestração fácil de usar com a função de arrastar e soltar. Essa ferramenta low-code simples, porém poderosa, permite que usuários com ou sem conhecimentos técnicos desenvolvam e editem fluxos de orquestração rapidamente. Determinados critérios pré-definidos são montados para criar fluxos de interação simples ou sofisticados, projetados para otimizar a jornada do cliente e torná-la mais natural, de conversação e conectada, utilizando todos os canais, eventos e dados disponíveis em tempo real. Gênesis Cloud CX permite que você projete e implemente bots a partir da mesma interface que utiliza para tudo, economizando tempo e reduzindo a complexidade. Nosso Dialog Engine Bot Flow Builder permite incorporar componentes fundamentais da tecnologia de aprendizagem automática para criar o melhor bot para simplificar e melhorar a jornada do cliente, ou traga seu próprio bot para resolver casos de uso exclusivos. Identifique rapidamente as intenções e as declarações do usuário nas interações de voz e digitais e use essa informação no treinamento dos bots para otimizar o processamento da linguagem natural e as interações de autoatendimento. Esse processamento melhora a precisão das respostas do bot e ajuda a manter a contenção digital. O identificador de intenções também proporciona insights mais profundos sobre o que os clientes estão procurando, identificando os tópicos importantes que podem ser utilizados para automatizar os fluxos e melhorar as bases de conhecimento. Torne cada interação mais inteligente utilizando o Knowledge Workbench. Otimize a experiência de autoatendimento do cliente. Os serviços de conhecimento utilizam a compreensão da linguagem natural, NLU, para trazer o conhecimento à tona e responder com sucesso as perguntas dos clientes, melhorando a resolução no primeiro contato e a satisfação do cliente. O D-Bank conta com a capacidade de aproveitar esses serviços de conhecimento para fornecer respostas rápidas aos clientes sobre a nova oferta sem consumir recursos valiosos. Garanta que a informação crítica e dinâmica seja transmitida ao agente usando uma interface de agente inteligente. Faça emergir os dados dos clientes, os contatos anteriores e o conhecimento essencial. Utilize o assistente de agentes do Genesis Cloud CX para obter conhecimentos com o IA ou integre algum assistente virtual de terceiros, como o Shelf. Forneça orientação em tempo real aos agentes, capacitando seus colaboradores rapidamente e melhorando os índices de satisfação do cliente com personalização e resolução mais rápida. O criador de orquestração simples mais poderoso do Genesis Cloud CX oferece aos clientes como o D-Bank a flexibilidade de combinar fluxos de autoatendimento e assistidos por agentes em interações inbound e outbound, com personalização intencional e otimização em tempo real em cada etapa da interação para promover experiências mais empáticas. Vamos ver como é isso do ponto de vista do cliente. Darcy começou a procurar uma casa nova recentemente. Ela é cliente do D-Bank e recentemente recebeu um e-mail sobre uma nova oferta para compradores de imóveis. Ela está curiosa e quer saber um pouco mais sobre o que o D-Bank tem a oferecer. Então, ela clica no link, é levada ao site do D-Bank, faz login e começa a visitar a página de início. À medida que Darcy começa a interagir com a página, o engagement preditivo acompanha sua jornada no site sem nenhuma intervenção humana. A plataforma Genesis Cloud CX é capaz de identificar Darcy como uma cliente potencial para oferta de financiamento imobiliário. À medida que Darcy percorre o site, você pode ver como o engagement preditivo acompanha sua jornada identificando o momento ideal para interagir. Percebendo que Darcy talvez esteja tendo dificuldade para encontrar a informação desejada, o bot de autoatendimento proativo intuitivamente inicia uma interação personalizada com ela e pergunta se precisa de ajuda com o crédito imobiliário. Darcy diz ao bot que está procurando os termos e condições mais recentes para militares. Como foi treinado anteriormente com IntentMiner, o bot rapidamente reconhece que Darcy está procurando a página de termos e taxas da nova oferta para créditos imobiliários. Os botes treinados com conhecimentos de NLU do Genesis Cloud CX ajudam a resolver a consulta do cliente com rapidez e melhor cobertura, reduzindo as possíveis restrições dos recursos humanos. Neste ponto, o sistema de IA do Genesis Cloud CX detecta um momento crucial da interação. Com base no monitoramento em tempo real, o bot do D-Bank pergunta a Darcy se gostaria de falar com um agente para iniciar o processo do crédito. Darcy responde que sim, e o bot a transfere sem interrupções para um agente humano. O roteamento preditivo ajuda os clientes como o D-Bank a garantir que a produtividade do agente e a satisfação do cliente não entrem em conflito. Utiliza os sistemas de IA para analisar continuamente mais de 100 pontos de dados de clientes e agentes para detectar padrões. Combina perfeitamente as interações de voz, e-mail, mensagens na web e redes sociais, como a de Darcy, com um agente disponível mais adequado e com maior pontuação de desempenho e tudo em tempo real. Utilize a automação completa dos processos de IA para melhorar os KPIs mais importantes, como o tempo médio de atendimento e as taxas de transferência de chamadas. Descubra, experimente e compre com um programa singular. Obtenha relatórios de avaliação instantâneos, identificando as filas com maior potencial para melhorar a implementação com um clique para obter resultados imediatos. Isso permite dimensionar a otimização de resultados e reduzir a gestão de filas complexas por meio da automação. Genesis Cloud CX identificou MJ como o agente mais qualificado para atender a interação de chat de Darcy. Com uma interface moderna, MJ pode atender diversas interações de clientes ao mesmo tempo, tanto de voz como digitais. Em no máximo 10 segundos após a entrada da nova interação, os agentes são informados sobre quem é o cliente, o que deseja e o motivo da comunicação para poder atendê-lo melhor. Quem é o cliente? Informação obtida por meio dos dados do CRM integrado, permitindo que o agente personalize a interação. O que o cliente deseja? Informação obtida por meio do caminho que o cliente percorreu até este ponto, seja o histórico de compras, o histórico de navegação ou outros. E por que o cliente se comunicou? Colocar a conversa no centro e não o canal. A visibilidade do histórico de conversas, graças às mensagens assíncronas, permite que o agente retome a conversa onde ela parou, para que o cliente não necessite repetir a informação que já proporcionou. Nossa interface, fácil de usar, permite que os agentes administrem interações simultaneamente em diferentes canais. MJ continua a conversa entrando em contato com Darcy por meio de seu canal preferido neste momento. Instantaneamente, Agent Assist está monitorando a conversa em tempo real, obtendo informações de sua base de conhecimentos e proporcionando informação essencial para MJ, para que Darcy continue sua jornada. Agent Assist reduz o tempo de aprendizado e capacita os agentes, reduzindo o tempo médio de atendimento e melhorando o CSAT. MJ finaliza a chamada enviando um e-mail a Darcy de acordo com a sua solicitação, com um link seguro para continuar seu pedido de financiamento. Ele pergunta se pode ajudá-la com alguma outra coisa e finaliza a ligação. A plataforma Gênesis Cloud CX coloca os agentes no domínio da situação, empoderando-os com ferramentas e conhecimentos no momento certo, para que eles se sintam menos estressados e possam ser mais empáticos. A gestão de recursos do Gênesis Cloud CX permite desenvolver e manter a equipe comprometida e empoderada, seguindo o princípio de que os colaboradores comprometidos oferecem experiências ao cliente mais sólidas. Vamos ver como nosso agente MJ faz isso. Quando começa seu dia, ele verifica seu cronograma de trabalho utilizando o aplicativo móvel intuitivo Tempo. Ele tem um conflito nesta semana devido ao jogo de futebol de sua filha e faz login em seu dashboard para trocar seu turno com um colega por outro mais adequado para sua agenda semanal. MJ pode administrar facilmente o equilíbrio entre sua vida profissional e pessoal, o que lhe dá mais controle sobre quando trabalha e quais são suas pausas e turnos. Ele ajusta as preferências de sua agenda para os próximos três meses, pois sua filha tem jogos de futebol toda quinta-feira à noite e ele não quer perder nenhum. Esses recursos melhoram o engagement do agente e reduzem a rotatividade do pessoal. Genesys Cloud CX fornece aos colaboradores um portal personalizado com acesso a tudo o que eles necessitam para otimizar seu desempenho e desenvolver melhor suas carreiras. O agente MJ visualiza seu cronograma, avaliação da gestão da qualidade, pontuações e tendências de desempenho, assim como conteúdos de aprendizagem e sessões de treinamento designados a ele. A plataforma Genesys Cloud CX facilita a gestão da jornada de desenvolvimento dos colaboradores de ponta a ponta e garante a satisfação e o engagement do agente, reduzindo assim a rotatividade do pessoal. Com os agentes trabalhando em locais remotos, é importante manter a motivação da equipe elevada. A gamificação foi introduzida na plataforma Genesys Cloud CX para dar a capacidade de definir, monitorar, visualizar e recompensar o desempenho de acordo com os objetivos individuais e personalizados de cada agente, que estão alinhados com as principais metas dos negócios da empresa. MJ pode visualizar como ele tem se desenvolvido com base nos seus pontos, que destacam qual foi seu melhor dia, semana e mês. As tabelas de classificação mostram quem possui os melhores desempenhos dentro das equipes. Os scorecards e as tabelas de classificação de desempenho em tempo real geram uma cultura de aprendizado na equipe, promovem a justiça e a transparência e atualizam os novos agentes mais rapidamente. Introduzidos com conceitos de gamificação, eles ajudam a melhorar o comportamento e o desempenho dos colaboradores para que estejam alinhados com os principais objetivos de negócios da empresa. Revise facilmente o desempenho do dia anterior. Com uma interface intuitiva, os agentes podem ver não só suas interações passadas, mas também como eles se desempenharam em relação aos KPIs designados. Com as avaliações vinculadas diretamente às interações, o agente MJ pode ver como melhorar seu desempenho e assinar seus relatórios de avaliação. Os supervisores podem programar rapidamente sessões de treinamento sob medida com base no desempenho. Adicione facilmente um documento ou link. Nesse caso, MJ prefere a sessão de aprendizagem em vídeo, de modo que Alice, nossa supervisora, adicione um link de vídeo para que a abordagem do treinamento seja mais personalizada. Programe facilmente sessões de coaching ou treinamento baseadas em insights práticos sem conflitos de agenda. Na plataforma Gênesis Cloud CX, a programação e a previsão integradas melhoram a produtividade e garantem a qualidade e a conformidade. O planejamento da força de trabalho com o IA pode gerar previsões para períodos de até dois anos com uma precisão superior. Processa mais dados em tempo real, executa continuamente modelos de cenários diversos para conseguir melhorias automatizadas e faz previsões e atualizações precisas sem impactar nos resultados. Portanto, os planejadores podem modificar os horários rapidamente para ajustá-los quando as situações mudarem. Por exemplo, o departamento de marketing acaba de anunciar que a promoção de financiamento de imóveis será estendida por mais uma semana. Clicando em um botão, Alice pode reprogramar rapidamente os recursos de acordo com o aumento da demanda da promoção. O acesso em tempo real aos horários dos agentes, sem importar onde eles estejam localizados, torna os Contact Centers muito ágeis, proporcionando flexibilidade e controle sobre seus horários aos colaboradores. Garanta o desempenho do Contact Center com monitoramento em tempo real. Monitore as filas ao longo do dia, analisando detalhadamente as interações ao vivo para avaliar o desempenho. Dentro da visualização de desempenho da interação, os supervisores podem facilmente revisar e monitorar o desempenho histórico em tempo real de suas equipes. Acompanhe as pontuações de opiniões, análise de opiniões progressivas e pesquisa por tópicos específicos. A plataforma Gênesis Cloud CX ajuda os supervisores a acompanhar o enorme volume de dados das interações. Avalie todas as interações para obter os insights necessários para descobrir tendências e melhorar os comportamentos dos agentes em tempo real. Alice pode analisar detalhadamente as interações recentes de MJ para otimizar sua avaliação. Através da transcrição automatizada, você pode extrair significado e insights de cada interação para gerar melhores resultados. Com a análise de voz e texto com tecnologia IA, você pode identificar facilmente tendências de comportamento dos agentes, progressão de opiniões, rastrear e marcar tópicos importantes e encontrar temas comuns. Isto torna mais fácil para os supervisores, como o Alice, garantir que os agentes estejam em conformidade, respondam com empatia e construam relacionamentos significativos com os clientes. A análise de voz e texto de Gênesis Cloud CX facilita a criação de experiências mais empáticas para clientes e colaboradores. A voz das pesquisas dos agentes identifica o engagement e as opiniões dos colaboradores. Com a nova oferta baseada na empatia da Gênesis e da Thrive, as organizações podem fornecer uma breve interrupção no trabalho com base na metodologia comprovada das neurociências, projetada para reduzir o estresse e ajudar os colaboradores a redefinir suas tarefas. Por exemplo, o D-Bank identificou os colaboradores que estão se sentindo estressados e ofereceram Thrive Reset a eles. Isso melhora o bem-estar do agente, aumenta seu engagement e reduz a rotatividade. Para gerenciar melhor o Contact Center, as empresas precisam ter visibilidade total das operações diárias e encontrar as oportunidades de otimização. Gênesis Cloud CX ajuda a adaptar os dados à forma como a organização prefere consumir esses dados. Com quase 100 relatórios incorporados, você conta com opções diferentes para atender as necessidades de visualização dos clientes, os dados de interações, desempenho dos agentes, insights da jornada e muito mais são utilizados como uma única apresentação personalizável para facilitar a visualização. Nosso Analytics Workspace permite criar e salvar visualizações personalizadas e alternar entre diferentes guias para economizar tempo e esforço. Para realizar análises mais avançadas, a Gênesis desenvolveu o conceito de Analytics as a Service. Este conceito oferece um robusto conjunto de relatórios pré-configurados e Automated Data Ingestion para que os dados de Gênesis Cloud CX possam ser extraídos, disponibilizando-os para a conexão direta com ferramentas de Business Intelligence, BI, de terceiros. Transforme uma matriz de números em insights práticos para atender às suas necessidades exclusivas, eliminando finalmente a necessidade de planilhas. Garanta visibilidade total para melhorar a experiência e aumentar a retenção de clientes. Por exemplo, o D-Bank acabou de receber um alerta indicando que existe um crescente aumento no tráfego do canal de chat para o de voz. E esse alerta aparece no dashboard correspondente. Podemos ver que existe um aumento na quantidade de clientes passando do canal de chat para o de voz. Nossa solução de otimização de Contact Center Point List permite que os líderes impulsionem o desempenho do Contact Center, abordando facilmente as motivações dos comportamentos e das decisões do cliente. Gênesis AI verifica centenas de milhões de resultados, comportamentos e gravações de interações com clientes, identificando áreas problemáticas ou oportunidades de otimização que tenham um importante impacto nos resultados desejados pelos clientes. As equipes de operações podem analisar os dados detalhadamente para identificar a causa dos problemas. Point List AI avalia e monitora cada experiência para detectar mudanças de comportamento nas interações de autoatendimento e assistidas por agentes. Nesse caso, podemos ver que os clientes estão tendo problemas para fazer upload de arquivos por meio de dispositivos com Android. O D-Bank pode economizar tempo desenvolvendo os fluxos de autoatendimento e assistidos por agentes criados anteriormente para lidar com o pico no tráfego de voz. Usando a automação para autenticar clientes dentro do sistema URA, o D-Bank pode oferecer opções de interação por chat, continuando a autenticação por meio de um SMS outbound e priorizando essa chamada desviada quando for transferida como uma nova interação de chat ao vivo. Isto garante a contenção digital e a distribuição ideal da carga de trabalho. Com essa otimização, os clientes obtêm uma resolução rápida, podem escolher e ter o controle sobre como querem ser atendidos. Isto melhora a satisfação do cliente e os índices de eficiência do Contact Center. A plataforma Gênesis Cloud CX ajuda as organizações como o D-Bank a inovar com soluções exclusivas para problemas complexos que proporcionam empatia por meio da automação e da orquestração inteligente. Deste modo, ajuda os Contact Centers a melhorar os KPIs mais importantes com soluções prontas e fáceis de usar. Quando a nossa orquestração com IA é aplicada à nossa arquitetura de CX componível com APIs abertas, as possibilidades para a experiência são infinitas. Coloca experiências intuitivas centradas no ser humano, através da montagem, da combinação e da orquestração em tempo real dos recursos de experiência do cliente e do colaborador a partir de quatro componentes fundamentais. Produto, portal, ecossistema e desenvolvimento. Isso permite que as empresas se antecipem às mudanças e às modificações inesperadas do mercado com maior facilidade. Nosso modelo All-in-One permite maximizar seus investimentos. Gênesis Cloud CX possui a maior amplitude e profundidade de recursos nativos. Você pode estender as capacidades de sua solução aproveitando nosso mercado com mais de 450 parceiros, muitos deles oferecendo avaliações gratuitas para testar a experiência antes de adquiri-la. Também pode conectar seus sistemas de CX atuais, como o Salesforce, para transmitir dados valiosos do cliente que podem fornecer conhecimentos aos agentes e aos nossos modelos de gestão da jornada. Sabemos que os Contact Centers precisam ir sempre além. Por isso, entregamos uma plataforma aberta para permitir que você aprofunde com nossas APIs e desenvolva e amplie para criar casos de uso específicos relacionados com seu setor ou tipos de clientes. Atualmente, 80% dos nossos clientes utilizam as nossas APIs para criar experiências diferenciadas para suas empresas. Facilitamos essa criação fornecendo projetos, modelos e muito mais em nosso centro de desenvolvedores. Isso significa que você pode criar um ecossistema de experiência completo utilizando um conjunto de ferramentas intuitivas e de low-code para gerar melhores insights e mais satisfação para os clientes e os colaboradores. Genesis Cloud CX é uma plataforma de orquestração da experiência que monitora, avalia e automatiza a experiência do cliente e do colaborador entendendo o que acontece antes, durante e depois da sua interação com o Contact Center. Empodera as organizações para reformular, automatizar e inovar para que possam criar uma familiaridade sem atritos entre clientes e colaboradores. Disponibiliza um novo cérebro para a sua empresa e um novo coração para seus clientes.